Olá, eu sou a bruxa Alevola e hoje eu tô um pouquinho diferente né, pra comemorar o Natal, isso, já tô com os preparativos aqui, tive a ajuda de um amigo meu aqui, o Grinch, um cara que odiava o Natal, mas agora parece que até tá gostando, até me mandou uns presentinhos, legal né, mas ele também me falou que é muito legal lembrar das histórias de Natal, tem uma história que eu me lembro muito bem, que se chama Chapéuzinho de Natal, é diferente né, só vou te contar, era uma vez uma menina que nasceu num vilarejo, não muito longe daqui, é pertinho, e os pais dela adoraram a menina, estavam escolhendo o nome pra ela, mas mais importante, eles queriam um apelido legal, então eles foram olhando pra ela, procurando alguma característica marcante, pensaram que podiam chamá-la de menina maluquinha, ou ainda de narizinho arrebitado, também acharam que ela tinha uma cara de menina bonita, do laço de fita, mas estavam se decidindo ainda, quando ela ganhou de presente um chapéu vermelhinho, ah, não tiveram dúvida, o apelido foi o mais antigo de todos, chapéuzinho vermelho, estava decidido, e chapéuzinho vermelho, como todas chamavam, graças ao chapéuzinho vermelho, que ela ganhou, lógico, crescia como todas as crianças, gostava muito de colher flores e de brincar por ali, gostava de enfeitar a casa dela para o Natal, e bem perto da noite de Natal, a mãe dela disse que a avó não estava passando muito bem, e que ela precisaria visitá-la, ela não gostou muito da ideia, como assim, eu sou uma criança, vou visitar minha avó, por que ela não vem me visitar? Tá, mas se ela está doente, entendi, e não é que bem na noite de Natal, a mãe da chapéuzinho pediu para que ela fosse levar uns doces para a avó dela? Ela ficou bem contrariada, disse que não ia, não ia, porque ela não podia perder a noite de Natal, mas ó, vou contar um segredo para você, é que a mãe já sabia que a menina tinha crescido um pouquinho, e não estava mais acreditando no Papai Noel, porque era o pai dela quem se vestia de Papai Noel, para trazer o presente comprado no shopping ali pertinho, eles não queriam que a magia se quebrasse, então não podiam permitir que a menina visse o pai trocando de roupa, aí é que está a questão, tiveram a ideia de mandar a menina para a casa da avó, e a menina falou que não queria perder a chegada do Papai Noel, o Papai Noel? A mãe disse, vá, vá tranquila, quem sabe o Papai Noel não aparece lá na casa da avó, e era justamente isso, porque elas tinham combinado, a avó tinha até limpado a lareira, limpado a chaminé, olha que legal, a casa da avó tinha até a chaminé, e daria tudo certinho, então a menina foi, a mãe disse para ela ir rapidinho, que dava tempo de voltar para o Natal, e o pai, o pai disse que precisava de tempo para se trocar, então ele foi lá e disse para a menina, ó, mas não se esqueça, antes passe na floricultura e compre rosas brancas para sua avó, porque ela adora, a menina ficou decepcionada, mas fez tudo conforme eles tinham pedido, quando chegou lá na casa da avó, rapidinho, rapidinho, com as flores brancas para dar de presente, a avó estava, é, em cima de uma banqueta, pendurando a estrela na árvore de Natal, olha que coisa, e a menina disse, deixa já daí, avó, você não estava doente? Por que está aí subindo na banqueta? É perigoso cair? A avó ficou envergonhada e desceu rapidinho, mas ela estava feliz porque ela sabia de toda a armação, para que o papai Noel chegasse ali, não é que logo ele desceu pela chaminé? E a menina ficou surpresa, sim, ela gostou muito daquela visita, mas ela pediu para olhar mais de perto, e perguntou primeiro, ficou com um pouco de medo e perguntou para a avó, avó, não é o lobo, né? Eu tenho medo de lobo. E a avó, não, na noite de Natal é o próprio papai Noel mesmo. Então a menina foi verificar, e ela achou aquele rosto familiar, e disse, mas você tem umas mãos tão parecidas com a do meu pai? Você tem uns olhos tão parecidos com a do meu pai? E você tem até uma boca tão parecida com a do meu pai? Por que? E aí o pai não se conteve, e disse que era para abraçá-la, para beijá-la, e para comemorarem juntos aquele momento em família tão bonito. E a menina adorou o presente, principalmente porque dentro daquela caixa enorme de presentes que o papai Noel trouxe para ela, tinha vários livros, vários livros de histórias maravilhosas para ela continuar com essa magia e encantamento da literatura. Não é ótimo? Bom, então a nossa história termina por aqui, e eu vou viajar assim mesmo, meio de bruxa, meio de Noel, para encontrar mais histórias e trazer para você. Então a gente se encontra na próxima. Até lá!